E hoje nós vamos fazer aquele Tomahawk de um jeito especial. Bem-vindo a Sábado na Brasa! Bom, para fazer nosso Tomahawk, esse aqui eu escolhi a dedo. Fui lá no açougueiro, escolhemos a dedo qual peça que tirar e ainda registrei tudo e vou mostrar para vocês. E está aqui o nosso bicho. Coisa linda, dá uma olhada. Não está uma carne com todo aquele marmoreio, mas está uma peça muito bacana. E como nós vamos fazer? Vamos meter na grelha, tá? Essa aqui é a nossa parrinha burger. Então eu vou fazer no braseiro forte, deixar no braseiro bem forte aqui. Eu vou preparar aqui uma peça de molho que nós vamos largar em cima da peça aqui quando a gente estiver assando. Então para fazer esse nosso molho aí, não chega a ser um molho, é uma pasta, né? Então nós vamos precisar de manteiga, pegando aqui um pouquinho de alho. Aqui já está o alho granulado, mas pode ser o alho normal. Limão, salsinha, uma azeite de oliva e uma cervejinha. Essa não pode faltar. Bora lá. Como que nós vamos fazer isso aí então? Enquanto está fazendo o braseiro aqui, eu vou preparar a solução bem rapidamente aqui. Não estou vendo aqui agora. Ok? Tchau, beleza. Tchau. Tchau, tchau, tchau. E aqui, ó, finalizando, ó, ficou tipo uma pasta. Isso aqui depois a gente vai largar, na hora de assar, vamos largar isso aqui em cima da carne. Vai ficar uma delícia. Agora é esperar o braseiro. Vamos esperar chegar no ponto, chegar uma brasa boa aí. Vamos puxar pra baixo da grelha. Três a cinco segundos aqui, braseiro forte. Vamos largar o nosso tomahawk lá, vamos ver o resultado que vai ficar. Bom, vocês devem estar se perguntando, tá? E a cerveja vai aonde? Cerveja vai pra dentro, né? Essa ninguém me perdoa. Esperar o assado. Enquanto o braseiro aí, ele tá formando a brasa ainda, eu só vou pegar aqui um papel alumínio. Nós vamos enrolar isso aqui no osso. Só pra deixar o negocinho mais bonito, né? Aí não queima o osso. Vai ficar mais apresentável. Tá aí. Nosso tomahawk. Puxando o braseiro, deu a temperatura já, ó. Bota a mão em cima. Um, dois, três. Já tem que tirar, porque já tá queimando a mão. Essa é a temperatura que nós vamos botar o tomahawk. E tá a peça aqui, ó. Não precisa nem azar. Tipo, a carne ali já deu o ponto, tá? Dá uma olhada ali no suco dela. Começou a brotar, assim, essa suculência em cima da carne. Ela tá na hora da gente virar. E agora eu só vou largar um pouquinho isso aqui em cima, ó. Antes de virar. Vamos espalhar. Eu vou deixar aderir isso aqui. E depois a gente vira e passa de novo. Isso aqui é o que vai dar um gostinho fantástico aí no nosso tomahawk. Então, aqui, ó. Derreteu já a manteiga. Como que ela ficou. E agora vamos virar de chincha. E a gente vai passar em cima aqui também. E é isso aí, ó. Já tiramos quase. Já tá no pontinho aqui, ó. Olha como tá uma coisa linda isso aqui. Vamos... Vamos largar aqui agora. Vamos deixar ela descansar um pouquinho. Depois nós vamos cortar. E vamos provar. Pra ver se a gente ficou. Do ponto que a gente pegou. E agora a gente já deixou descansar. Tempo legal aí. Suculência da carne. Voltou toda pra ela. Dá uma olhada em cima aqui. Tá bem bacana. E vamos agora provar isso aqui, né? Vamos ver. Qual foi dessa delícia. Como eu não tinha largado, não tinha colocado o sal ainda, né? Vamos botar um pouquinho de sal de parrida aqui. Chegou a hora mais gostosa, né? Vamos provar isso aqui. Vamos ver como ficou. Parece bom. Pra vai, Tarso. Dá essa câmera aqui, velho. Vai, tá? E é isso aí, rapaziada. Esse foi o nosso Tomar Rock no Sábado na Brasa. Tamo junto. Até semana que vem. Tô. Tô. Basta. Legal. Poder. Tô. 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 Tá assustada. Vamos lá. Tô. 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 Tá aí as pecinhas Coisa linda, hein? E aí sobrou a bananinha, Helena Sobrou a banana?